Bom dia a todos vocês! Estamos aqui diretamente de Atacames, uma cidade que fica aqui no litoral do Equador, na região aqui de Esmeraldas, para passar uma mensagem para vocês. Isso mesmo, eu tive vontade de fazer esse vídeo para falar sobre a força de um evento. O que acontece? Aproveitando aqui a caminhada que eu estou fazendo, para mostrar para vocês que quando você tem um motivo forte, esse motivo precisa ser todas as semanas, todos os meses, todos os semestres, todos os anos. Esses motivos têm que ser acalentados. Elas têm que estar numa fogueira. Elas têm que se manter em um lugar onde tem pessoas que estão com o mesmo mindset, com a mesma mentalidade, com o mesmo objetivo. É como se nós falássemos sobre associações. Os médicos têm que estar associados, os advogados têm que estar associados, os engenheiros têm que estar associados. Enfim, as pessoas com seus níveis de conhecimentos, elas têm que estar associadas. Por quê? Há compartilhamento de informações, há compartilhamentos de dicas, de instruções que podem ajudar as pessoas dessa categoria. Quando o médico comete uma falha, isso não é bom para a associação médica. Quando o engenheiro erra um cálculo e uma obra, ela vai, ela é denunciada. Uma obra, ela é impedida de prosseguir. Isso não é bom para a classe dos engenheiros. Então, como falamos de marketing de relacionamento, marketing multinível, estamos falando de um negócio em que é muito bom que todas as pessoas realmente obtenham êxito, sucesso. Agora, como que você acompanha isso? Através do número de pessoas nos eventos. Se sua equipe está nos eventos, essa é a referência da tua equipe, do teu sucesso. Pessoas associadas têm que estar juntos das pessoas que obtêm êxito, que querem êxito. Então, não perca nenhuma APN, não perca nenhum seminário, não perca mais nenhum evento. Porque nos eventos mais importantes do mês, acontecem nos seminários. O evento mais importante da semana acontece nas APNs. Nunca abandone a sua fogueira, nunca saia da brasa. Um carvão afastado da brasa, ela esfria. Um carvão na brasa, ela esquenta. Então, nunca se esqueça disso. Você precisa estar associado com pessoas que estão no mesmo mindset, com a mesma mentalidade, com o mesmo foco. Beleza? Essa é a dica para que você hoje obtenha mais êxito no seu dia. Tenha um domingo maravilhoso. Desejo a todos muito sucesso. Tamo junto. Itaio Doshin. Tchau.